Oração intercessória. Capítulo 6. Proibido ultrapassar. Cercas de proteção. Proibido jogar em túlio. Transgressores serão violados. Eu costumava rir sempre que passava de carro por esse cartaz. E não era nada escrito à mão. Mas sim um cartaz em metal profissional postado em uma cidade em Oklahoma, não direi qual. Era até um daqueles com luzes fluorescentes ao redor que dá para ler facilmente à noite. Mas quem escreveu deve ter se confundido, pois em vez de dizer violadores serão processados, disse transgressores serão violados. Espero que tenham apenas se confundido. Talvez não. Talvez naquela cidade a lei violasse os transgressores em vez de processá-los. Resolvi que não queria descobrir. A intercessão tem um aspecto relacionado à proteção. Ela constrói cercas ao nosso redor. A intercessão coloca indicações e sinais de alerta no espírito de que estamos protegidos. Proibido jogar em túlio o satanás. Violadores serão processados. No capítulo 19 de Josué, a palavra paga, intercessão, é usada várias vezes. A passagem descreve dimensões ou limites de cada tribo de Israel. É traduzida de várias maneiras nas diferentes traduções da Bíblia, incluindo estende-se e sobe, fronteira e divisa. A Bíblia Spirit-filled diz que paga, quando usada nesse contexto, é o limiar de uma fronteira. Você ficaria surpreso por a palavra traduzida como intercessão, paga, também ser traduzida como cerca? Não deveria. Para mim, parece bem lógico que cercas de proteção sejam relacionadas à oração. Quero ser enfático. Nós podemos fazer cercas ou muros de proteção ao nosso redor e ao redor de outros por meio da intercessão. Que consolo saber dessa verdade sobre essa palavra. Em outras palavras, quando Deus quer nos proteger dessas coisas, Ele nos protege e quando escolhe não nos proteger, as permite. Essa crença significa simplesmente que quer sejamos livrados de coisas destrutivas, quer não, depende totalmente de Deus e não de nós. Quem acredita nisso, geralmente pensa que nada acontece a um cristão que não seja permitido por Deus. Outros chegam a dizer que isso é verdadeiro para todos, não apenas para os cristãos. Acreditam que Deus está no controle de tudo o que acontece sobre a terra. O fato de Deus não estar diretamente no controle de tudo o que acontece na face da terra é algo que podemos constatar por meio de simples fatos. Ele nunca iria querer que uma pessoa fosse estuprada ou sofresse abuso. Ele nunca desejaria que o inocente sofresse. Ele jamais iria querer assassinatos, pilhagem, genocídio racial e milhares de outras coisas. Princípios governantes Podemos responder a questão de Deus controlar diretamente ou não cada evento na vida de um cristão, declarando que as leis básicas de colher o que se planta, causa e efeito, ressensibilidade individual e livre arbítrio, não são invalidadas quando recebemos a Cristo. Todas as promessas de Deus têm condições, princípios governantes. A maioria, se não todas, dessas condições envolve ressensibilidade da nossa parte. A proteção não é uma exceção. A maioria de nós não gosta disso. Ameaça-nos e, de alguma maneira, enfraquece a nossa ideia de Deus imaginar que Ele não esteja totalmente no controle de tudo. E a maioria de nós fica ofendida com qualquer ensinamento que insinui que poderia ser culpa nossa quando acontece uma falha em recebermos proteção, provisão, cura, respostas à oração ou qualquer outra coisa de Deus. Entendo como isso pode ser ameaçador. Sinto-me ameaçado por mim mesmo, mas não entendo por que haveríamos de nos ofender. Algum de nós declara ser perfeito? Não vamos todos errar de vez em quando? Então, por que haveríamos de nos ofender quando algo sugere que imperfeições e fracassos possam vir a nos atrapalhar? Por que nos ofendemos e nos opomos ao ensinamento que diz que nossa descrença nos impede de recebermos algo quando a Bíblia diz tantas vezes que se acreditarmos e não duvidarmos ou hesitarmos, receberemos? Vem Mateus 17, 20, capítulo 21, versículo 21, Marcos 11, versículos 22 a 24, Tiago 1, versículos 6 e 7. Por que nos ofendemos quando é mencionado que a nossa incapacidade de perseverar foi o que faltou quando a Bíblia diz que pela fé e paciência herda uma promessa? Hebreus 6, versículo 2, grifo doutor. Por que ficamos confusos ou zangados quando é sugerido que o fato de não termos feito alguma coisa foi o que causou o fracasso? Quando a Bíblia diz que se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1, versículo 19, NVI, grifo doutor. Cerca de 80% das pessoas que se consideram nascidas de novo não dão dízimo, expondo-se assim a uma maldição, mas ficam ofendidas quando alguém menciona que a falta de provisão é culpa delas. Vermalaquias 3, 8 a 12. Nós não perdoamos os outros e ainda por cima temos a ousadia de achar que Deus vai nos ouvir e responder as nossas orações. Vermarcos 11, versículos 25 e 26. Muitas vezes nos alimentamos mal, não fazemos exercícios e abusamos de nossos corpos de outras maneiras. E depois dizemos que nossa doença é vontade de Deus. Não treinamos nossos filhos devidamente, mas nos ofendemos quando alguém sugere que sua rebelião é culpa nossa. Vê Deuteronômio 6, versículo 7. Provérbios 22, versículo 6. Não estamos em Cristo e na sua palavra, mas colocamos a culpa na vontade de Deus quando o versículo Pedir, diz o que quiseres, não tem uma resposta positiva. João 15, versículo 7. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e meditar na palavra de Deus. Vê Romanos 10, versículo 17. E a maioria de nós faz muito pouco disso. Mas se alguém sugere que não recebemos uma promessa por causa de nossa descrença, ficamos irados. A Bíblia ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo recebe as promessas de proteção descritas no restante do Salmo 91. Mas também ensina que é uma armadura que devo usar e carregar, que inclui um escudo da fé para combater os dados inflamados de Satanás. Vê Efésios 6, versículos 13 a 18. Que Satanás anda nos cercando como um leão bramidou, procurando a quem devorar e que eu devo resistir a ele. Vê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas quando alguém sugere que talvez não tenha sido protegido de algum mal por culpa minha, fica um ofendido. E você? Não estou de modo algum dizendo que Deus nunca permite que passemos por dificuldades. Que todos os nossos problemas sejam resultado de desobediências ou que todas as orações não respondidas sejam por causa da nossa falta de fé. Estou apenas dizendo que muitas coisas que saem erradas e muitas dificuldades são culpa nossa, não a vontade de Deus. Cabe a nós fazer a nossa parte para assegurarmos que vamos receber proteção e outras provisões celestiais. Vamos tentar deixar de lado nossos medos, nossas inseguranças e nossa tendência a ficarmos ofendidos. Vamos aceitar o fato de que a Bíblia está cheia de princípios que colocam responsabilidade sobre nós. princípios que devem ser cumpridos a fim de recebermos as promessas de Deus. Entendamos que isso não invalida a graça nem promove a salvação pelas obras. Graça não significa falta de responsabilidade da nossa parte. Vamos entender que o amor de Deus é incondicional, mas seu favor e suas bênçãos, não. Vamos deixar de lado toda a nossa preguiça, complacência e apatia. Vamos ter consciência de que às vezes deixaremos a desejar. E não devemos nos condenar quando isso acontecer. Vamos agir assim. Construindo cercas de proteção através da oração. Se você ainda estiver disposto a ler este livro, depois dessa dissertação, voltemos à questão da proteção. Provavelmente você já imagina a esta altura que não acredito que somos automaticamente protegidos só por sermos cristãos. Devemos fazer o que nos cabe para garantir a proteção divina. E algo que podemos fazer é erguer cercas, paga, de proteção através da oração. Ouvi um ministro em Fort Worth, em Texas, contar a história de outro pastor que há anos recebeu uma proteção divina como resultado de muros ou cercas de proteção paga criados através da oração. Esse pastor havia desenvolvido a disciplina de começar cada dia com uma hora de oração. Certo dia, porém, sentiu fortemente que o Espírito Santo estava guiando a orar por mais tempo, de maneira que continuou por mais uma hora. Depois de duas horas, ainda sentia que precisava continuar orando, de modo que perseverou por mais uma hora, pedindo proteção e bênção a Deus para o seu dia, como também outras coisas. Depois de três horas, sentiu que não precisava mais orar e parou. Naquela tarde, enquanto cortava a grama no jardim, sentiu algo bater continuamente contra sua perna. Olhando para baixo, vi uma cascavel tentando lhe dar o bote, mas ela simplesmente não conseguia. Em vez de dar o bote, batia contra os lados de sua perna. Por que aquele homem sentia a necessidade de orar por mais tempo naquela manhã? O que estava fazendo? Entre outras coisas, criando cercas de proteção através da oração. Paga. Há quem diga, claro, que Deus não precisa de três horas de oração para proteger alguém de uma cascavel. Concordo. Ele não precisava de sete dias de marcha ao redor de Jericó para destruí-la, tampouco, mas escolheu fazer assim. Ele não precisava cuspir no olho do homem para curá-lo, mas foi o que fez certa vez. Nem sempre sabemos por que ele requer que as coisas sejam feitas, de certa maneira. Mas sabemos que para nós a obediência é a chave. Se ele diz três horas, então três horas será exatamente o necessário. Habite no esconderijo. Constância também é chave quando se trata de oração por proteção. Devemos habitar no esconderijo para habitar debaixo da sombra protetora do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, versículo 1. Jesus igualou o esconderijo secreto ao aposento de oração em Mateus 6, versículo 6. A palavra habitar, no Salmo 91, versículo 1, é iachab, que significa permanecer ou morar, viver ou habitar. O ponto que deve ser enfatizado é que isso deve ser um estilo de vida, não algo que se faz uma vez na vida. Devemos fazer desse esconderijo a nossa moradia ou habitação. A vida de oração de muitos crentes é esporádica demais para se poder edificar paredes sólidas de proteção. A palavra habitar, nesse mesmo versículo, é lum, que significa, entre outras coisas, passar a noite. Vamos ler, então, com este significado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irá passar a noite à sombra do Onipotente. Em outras palavras, a oração é como a palavra de Deus. Não lemos tudo hoje para nos bastar a semana inteira. Temos de ter o nosso pão de cada dia, o maná. Da mesma maneira, temos de ir ao esconderijo diariamente. E quando fazemos isso, podemos passar a noite lá. Amanhã, porém, devemos voltar. Constância é a chave. Ouvir um ministro visitante em Eton, estado de Ohio, contar o seguinte testemunho da proteção de Deus na Segunda Guerra Mundial. Eles serviam em um navio no qual ele e outros marinheiros separavam um tempo para orar, todos os dias buscando a Deus pela sua proteção e também a do navio. O que eles faziam? Criavam cercos, paga de proteção. Ele conta que em uma batalha, um avião inimigo jogou uma bomba no converso no navio. Em vez de explodir, para a surpresa de todos, a bomba quicou e caiu na água, como se fosse uma bola de borracha. Ele diz que então, batalha após batalha, o navio foi milagrosamente poupado. Esse aspecto da intercessão não é apenas algo que fazemos de modo geral, regularmente pela nossa família e nossos amados. Também há momentos específicos nos quais o Espírito Santo nos adverte de certas situações que precisa de uma oração de proteção. Esses momentos são o que a Bíblia chama de kairós. Há duas palavras gregas para tempo. Uma é kronos, que significa tempo em geral, o tempo no qual qualquer coisa é feita. A outra palavra, kairós, é o tempo estratégico ou o tempo certo, o momento oportuno no qual algo deve ser feito. Uma janela de oportunidade seria um tempo kairós. Uma ataque bem planejada em guerra seria um tempo kairós. Quando alguém está em perigo, apreste a ser atacado por Satanás. É um tempo kairós. Que horas são? Seria um tempo kronos. A Bíblia fala de tentações oportunas. Kairós. Ver Lucas 4, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Não resta dúvida de que tentações ocorram coincidentemente. Alguém estar no lugar errado na hora errada. Mas também há tentações bem planejadas e oportunas. Vale a pena estarmos alertas, tanto por nós mesmos como por outros. Já me aconteceu de o Espírito Santo me incitar a orar por pessoas, especialmente jovens crentes, com pensamento. É um momento kairós de tentação para eles. Foi o que aconteceu em Lucas 22, versículos 31 e 32. Quando Jesus intercedeu por Pedro, orando para que ele não desfalecesse na fé depois de negar a Cristo. E funcionou. Será que algumas pessoas que se afastaram de Cristo poderiam não ter se afastado se alguém tivesse intercedido por elas em oração? A Bíblia também nos fala de perseguições estrategicamente planejadas para determinado momento. Vê Atos, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 19, versículo 23. De modo geral, são enviadas para nos desencorajar, nos distrair ou, casos extremos, nos destruir. Nessas referências, durante tempos de reavivamento e sucesso na igreja primitiva, Satanás lançou ataques bem orquestrados de perseguição e eles falharam. Será que muitas das perseguições contra a igreja não poderiam ser detidas ou viriam adainadas se estivéssemos alertas e intercedêssemos em oração contra elas? Esquecemos muitas vezes a instrução recebida de não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. E falhamos em reconhecer o Senhor em nossa intercessão. Vê Provérbios 3, versículos 5 e 6. Nós não esperamos ou ouvimos as impressões do Espírito Santo e geralmente somos nós que saímos perdendo. Esquecemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6, versículo 12. E que as armas da nossa milícia não são carnais. Segundo a Coríntios 10, 4. Tememos ter consciência dos demônios e dar muita ênfase a eles, de modo que ignoramos isso. Às vezes nossa busca por equilíbrio nos deixa desequilibrados. Efésios 6, versículo 18. Cujo contexto é a guerra espiritual, diz que nós devemos estar vigiando por todos os santos e orando em todo o tempo cairós no Espírito. Ele não nos diz para orarmos o tempo todo, que seria cronos, mas sim para orarmos os momentos estratégicos cairós. Em outras palavras, estamos em uma guerra. E se estivermos vigiando, ele nos avisará dos ataques do inimigo nos momentos certos cairós, para que possamos construir uma cerca paga de proteção em oração. Cairós, um tempo para paga. Há anos, certa manhã, estava orando, e o Senhor me deu uma imagem. Há quem chame de visão. Não importa como seja chamado, vi algo. Uma cascavel enrolada nos pés de meu pai. Pareceu-me um momento cairós. Passei uns 15 minutos orando fervorosamente pela sua proteção, até que me senti em paz. Ele me ligou no dia seguinte, estava na Flórida e eu no Texas, e disse, Você nem imagina o que me aconteceu ontem. Jude, minha madrasta, foi ao barracão do quintal, e antes de entrar direto, como geralmente faz, abriu a porta, parou e olhou para o chão. Havia uma cascavel bem onde ela iria pisar. Ela andou para trás com cuidado e veio me chamar, e eu matei a cobra. Eu disse para o meu pai, é, eu sei. Surpresa, ele perguntou, como você soube? Eu vi no Espírito, respondi, e orei pela sua proteção. Você me deve uma. Não, eu não disse isso. Agi com verdadeira humildade, disse algo tipo, glória a Deus, ou obrigado, Jesus. Você sabe como fazemos. O que eu estava fazendo é orar por ele? Criando um muro, paga de proteção ao seu redor e de Jude. Como é que orei? Pedi ao pai para protegê-los. Amarrei qualquer tentativa de satanás de feri-los. Citei um versículo ou dois da Bíblia de promessas de proteção de Deus, e então orei no Espírito. Gale Mamert, membro da nossa comunidade em Colorado Springs, contou o seguinte testemunho impressionante de proteção durante um momento cairós em Lancaster, no Texas. Voltando de carro para casa, debaixo de um clima que ameaçava uma tempestade, meu marido Dini ligou o rádio para ouvir o noticiário local. Fora detectada uma coluna de nuvens próximo a nós. Quando chegamos em casa, estava tudo estranhamente calmo. Pouco depois, o vento começou a soprar com fúria. As árvores se dobraram e as paredes da casa começaram a balançar. As janelas vibravam e começou a cair granizo na garagem. Vá para o corredor e feche as portas. Meu marido gritou. Pegue travesseiros e uma lanterna. Vovô, estou com medo, gritou William, nosso netinho de cinco anos. Jesus vai cuidar de nós, não tenha medo, ele disse. De repente, as sirenes começaram a tocar em nossa pequena cidade. As paredes se mexiam como se não estivessem presas a nada. Se não estamos em um furacão, estamos perto de um, gritou Dini ao entrar correndo pelo corredor. Vamos nos dar os braços e sentar no chão, disse eu. Eu amo vocês, disse Dini, cercando-nos com cobertores e travesseiros. Ele nos cobriu com seu corpo e nos envolveu com seus braços. Um vento fortíssimo nos cobriu e nos sugou a todos juntos. Orem. Continuou orando, ele disse. Deus Todo-Poderoso, nos ajude, gritamos. Houve uma explosão. Janelas eram despedaçadas, vidro partido voava por todo lado. Outra explosão. As paredes cederam, os destroços voavam como flechas em direção ao alvo por todo lado. Jesus nos ajude, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Rei. Gritei em alta voz. Olhei para cima. O telhado estava caindo sobre nós. Uma escada quebrou nas costas do meu marido. Agora, comecem a louvar o Senhor, gritou Dini em meio ao vento. O próximo golpe foi o pior. Não havia nada que pudéssemos fazer. Só o Senhor para nos ajudar. Tudo estava fora de controle. Mas sabíamos da soberania de Deus. Sabíamos que estávamos a ponto de morrer. Mas gritamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. De repente, fui inundada de paz. Uma doce voz falou ao meu coração. Ouvi seu pedido por socorro. Dobrei os céus por vocês. Não importa o que aconteça ao seu redor. Estou aqui protegendo-os. Comecei a chorar e sabia que Jesus estava nos protegendo. Parecia que seus braços nos cercavam. Eu sabia que estaríamos seguros. O furacão passou. Começou a chover tão forte como nunca vira antes. Estávamos seguros. Mamãe, estou vendo o céu. Disse o pequeno William. William, é porque estamos sem telhado. Provavelmente, tampouco temos alguma parede. Gini lhe informou. Estou tão grato por estarmos bem. Nossa filha o entra e perguntou. Jesus nos protegeu, não foi? Apesar de estarmos debaixo de toneladas de destroços, nosso cabelo coberto de restos do isolante do forro e de vidro, estávamos bem. Com apenas uns pequenos ferimentos. Isso aqui é um muro de proteção. Várias pessoas morreram e muitas ficaram feridas naquele furacão devastador. Mas os braços eternos do Senhor protegeram a família Mamert. Gail teve o privilégio de contar toda a sua história para o periódico The Dallas Morning News. O jornal até imprimiu seu testemunho da proteção de Deus. Eu tinha uma amiga em Dallas, vários anos atrás, que viveu uma interessante resposta à oração em uma situação cairóis. Ela havia ido cedo pela manhã visitar seu filho e sua nora. Seu filho trabalhava no turno da noite, de modo que enquanto esperava voltar, sua esposa e sua mãe passaram o tempo juntas. À medida que o tempo passou e o rapaz não chegava, a mãe começou a se preocupar. Algo não estava bem. Pensando que talvez ele ainda estivesse no trabalho, ligaram para o local. Não, responderam, ele já foi. Ainda mais alarbada, a mãe disse, estou preocupada, vamos até o trabalho dele. Ela imaginou que seu filho havia deixado o trabalho no horário de sempre e já deveria estar em casa, quando, na verdade, ele havia acabado de sair pouco antes de ela ligar. Mas o senhor estava guiando até mesmo isso, porque, apesar de ele não estar ainda em nenhum perigo, o Espírito Santo sabia que um momento cairoso estava prestes a acontecer na vida daquele jovem, e queria que aquela mãe que ora estivesse lá quando acontecesse. Quando as duas senhoras dirigiam em direção ao trabalho dele em uma avenida movimentada de Dallas, viram-no passar em sua moto, a 80 km por hora, na outra pista, em sentido contrário. Ainda observando-o, viram quando ele adormeceu na direção e saiu da pista. Bateu contra o meio fio e foi lançado a cerca de 150 metros dali. Ele nem estava usando capacete. Enquanto o rapaz zoava pelos ares, sua mãe orou, Jesus, proteja meu filho. Ela continuou orando enquanto fazia o retorno para chegar até ele. Já havia uma multidão ao redor do rapaz e elas foram correndo, perguntando se o que iriam encontrar. E encontraram um milagre, nenhum ferimento, nenhum osso quebrado, nenhum corte, nenhum ferimento interno, apenas um jovem perguntando-se o que havia acontecido. Paga, acontecera. Cairós, paga, acontecera. Um cerco de proteção. Uma mãe levada pelo aviso do Espírito Santo que estava, portanto, no lugar certo, na hora certa. Isso quer dizer que se você não estiver no local, quando uma pessoa amada sofreu um acidente, você então é ocupado pelos seus ferimentos ou pela sua morte? Claro que não. Se todos vivessem tentando adivinhar os momentos certos, ficaríamos loucos. Simplesmente significa que devemos estar alertas. E quando formos avisados pelo Espírito Santo, devemos responder a esses avisos com oração, criando alguns muros. Ouvi um palestrante convidado na igreja Christ for the Nations, Cristo para as Nações em Dallas, em Texas, contar outra história interessante, envolvendo não o momento que heróis, mas uma ocasião que heróis de criar cercas, paga de proteção. Ele tinha um sonho muito vívido e recorrente, que sentia ser fortemente um aviso do Senhor de que sua filha casada estava morrendo. No sonho, ele não via como ela morria, mas sentia fortemente que Satanás tinha um plano meticuloso para tirar a vida dela. Para não alarmá-la, ele contou isso apenas a seu germo, e os dois começaram a interceder, paguem oração diariamente pela segurança dela. Estavam criando um muro paga de proteção ao redor dela. O ministro disse como várias vezes ao dia, enquanto trabalhava, dirigia o carro, caminhava. Sempre que se lembrava, ele amarrava o plano de Satanás de tirar a vida de sua filha. Como ele fazia isso? Alguns podem perguntar. O que ele dizia? Ele provavelmente dizia coisas como Pai, trago minha filha a ti. Isso é fazer uma reunião. Paga, com Deus. Eu lhe peço para protegê-la de qualquer armadilha que Satanás possa ter feito para ela. Tu disseste que nos livraria do laço do passarinheiro. Versalmo 91, 3. Isso é criar cercas. Paga de proteção. Obrigado por colocar esse peso, esse desejo de orar em meu coração, para que eu possa levantá-lo e afastar dela, Nasa, este encontro com a morte. Isso é levar a cargo as fraquezas do outro que nos são postas. Paga. Satanás, eu amarro este seu plano e quebro qualquer vantagem que você possa ter adquirido nessa situação. Suas armas contra ela não prosperarão. E você não vai lhe tirar a vida. Isso é enfrentar. Paga o inimigo para derrotá-lo. Faço isso em nome de Jesus. Isso é fundamentar todas as nossas orações na obra que Cristo já fez. É representá-lo, ministrar o que ele já realizou, efetivar a sua vitória. Cerca de um mês depois, lembre-se de que eu disse que era uma ocasião cairosa e que ele orava diariamente, sua filha recebeu uma promoção no trabalho. Com a promoção, recebeu também um seguro de vida para o qual um exame médico era obrigatório. Foi então que, depois de um exame de sangue, o médico a abordou, quase em pânico, com a pergunta e os seguintes comentários. Moça, que dieta você tem seguido? Não há nenhum rastro de potássio em você. Você deveria estar morto. Não há explicação plausível para continuar viva. Quando essa deficiência ocorre, a pessoa normalmente sente-se bem, mas cai morta de repente. Temos de levá-la imediatamente ao hospital e começar um tratamento para repor potássio em seu organismo. Ela sobreviveu, claro. Há semanas faziam uma dieta estranha durante a qual a senhora ingeria dois tipos de alimentos. Apesar de não haver explicação plausível de como ela tinha conseguido sobreviver, sabemos da explicação espiritual. Uma cerca paga de proteção havia sido criada no espírito por meio da oração. Estou à sombra do Onipotente. Mantenha a distância. Talvez o exemplo mais impressionante de intercessão de tempo cairós em minha vida ocorreu em uma de minhas viagens a Guatemala. Eu era uma das 45 pessoas viajando para um lugar remoto no rio Pachon, na floresta Petem. Nossa missão deveria construir uma combinação de estação médica e evangelização na margem do rio. Tínhamos de construir dois prédios e também realizar algumas pregações pelos povoados vizinhos. Foi uma viagem impressionante. Comemos carne de macaco e de jiboia. Matamos tarântulas gigantes, um escorpião de uns 20 centímetros e uma cobra coral em nosso acampamento. Fui atacado por formigas que, sem sabermos, haviam se refugiado na lenha que estávamos transportando e sobre as quais dormíamos enquanto viajávamos a noite inteira no rio acima. Voamos em aviões velhos da força aérea e pousamos em campos dos quais precisaram evacuar as cabras antes de chegarmos. Nada disso tem qualquer coisa a ver com oração, mas é para que você saiba como sou inacreditavelmente corajosa e tenho sofrido pela causa de Cristo. Nosso líder, Happy Brooks, pediu que eu dirigisse o louvor da proa da nossa canoa esculpida em um tronco de árvore. Seu preferido era It's a good life living for the Lord. Que boa vida viver para o Senhor. Em tradução livre. Ele também me fez soar meu grito de Tarzan que era incrivelmente bom e reverberava por todo o rio e para dentro da selva. Os nativos dos povoados ficavam no leito do rio e ouviam. Como nunca tinham visto nem ouvido falar de Tarzan, claro, não ficavam terrivelmente impressionados. Na verdade, sua expressão era mais do tipo quem é aquele idiota? Ou seja, até os animais da floresta começaram a vir até mim. Eles também tinham a mesma expressão. Mais uma vez, isso não tem nada a ver com oração. Mas é só para que saibam como sou incrivelmente talentoso. Voltando ao propósito da história. Antes de partirmos para a selva, passamos nossa primeira noite, sexta-feira, na capital da Guatemala, conhecida como Cidade da Guatemala. Tínhamos arranjado meses antes um acordo com a companhia aérea Guatemala para nos levar de avião no dia seguinte até a selva. Quando chegamos ao aeroporto na tarde de sábado, fomos informados de que eles tinham mudado os planos e não nos levariam naquele dia, mas sim no próximo. Sentindo a necessidade de seguir conforme nosso horário por causa do tempo limitado que tínhamos para realizar nossa missão, nossos líderes pressionaram a companhia aérea por três horas para que honrassem em seu acordo original. Não, disse o gerente em seu inglês ruim. Levamos vocês amanhã. Mas o senhor concordou em nos levar hoje, meses atrás, argumentamos. Não temos piloto disponível, responderam. Encontre um. Rogamos. Para que a pressa desfrutem a cidade, nos diziam. E assim foi por três horas. Entramos e saímos de escritórios. Falávamos com um encarregado após o outro. Finalmente, exasperado, um deles jogou as mãos para cima e disse. Ok, vamos levar vocês agora. Entrem naquele avião. Rápido. Todos nós corremos para o avião e jogamos nossas bolsas e ferramentas no bagageiro. Queríamos partir antes que mudassem de ideia. Naquela noite, a quase 400 quilômetros de distância, um terremoto abalou a cidade de Guatemala, cefando cerca de 30 mil vidas em pouco mais de 30 segundos. Se tivéssemos ficado na cidade mais uma noite, como a companhia aérea queria, algumas pessoas da nossa equipe teriam morrido e outras ficariam feridas. Podemos dizer isso com certeza porque, ao voltarmos à cidade, vimos o prédio no qual estivemos na noite antes ao terremoto e no qual teríamos passado a noite novamente se não houvessemos partido no sábado, com vigas enormes caídas sobre as camas. A conexão entre tudo isso e nosso assunto é que uma intercessora de nossa igreja em Ohio teve um forte sentimento de que deveria orar por nós no nosso segundo dia de viagem. Ela orou por 3 horas em intercessão intensa por nós. Adivinha que 3 horas foram aquelas? Exatamente as 3 horas que os nossos líderes estavam negociando com os encarregados da companhia aérea. Não sabíamos que nossa vida corria risco se permanecessemos na cidade, mas Deus sabia. Essa intercessora tampouco sabia. Ela só sabia que por algum motivo sentia uma forte impressão de que tinha de orar por nós. Ela estava vigiando como Efésios 6,18 nos instrui e percebeu o momento cairós. Não restam dúvidas para mim de que ela ajudou a criar a proteção e a intervenção da qual desfrutamos. Há vida e socorro no esconderijo da oração, mas ela não é automática para os que creem. Apesar de termos promessas de proteção do nosso inimigo, temos um papel definido a desempenhar para tanto nós como os outros receberem essa proteção. Quem intercede em oração sabe disso e não deixa nada para o acaso, mas coloca sinais para todas as forças do inferno verem. Estou à sombra no nipotente. Mantenha a distância. Questões para reflexão. Qual é a conexão entre paga e a proteção recebida? Os cristãos são automaticamente protegidos de tudo? Tudo que nos acontece é permitido por Deus ou as nossas ações e a nossa oração tem parte nisso? Explique. Comente sobre ser constante em oração com relação à proteção. Explique a diferença entre crônus e cairose e como isso se relaciona com a interseção. Você tem colado alguns cartazes de não ultrapasse ultimamente? e que se relaciona